Eu quero conversar com você hoje sobre um golpe específico que aconteceu no filme Golpe Duplo, estrelado por Will Smith. E aí você pode se perguntar, Marisol, então você vai nos ensinar a aplicar um golpe? Não. O filme já fez todo o trabalho sujo. Eu vou apenas explicar pra você o que aconteceu no golpe através do ponto de vista neurocientífico. Roda a vinheta. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisol Fraga. É um prazer imenso receber você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um filme Golpe Duplo, que está disponível na Netflix no momento em que eu gravo esse vídeo, estrelado por Will Smith. E nós vamos conversar sobre um golpe específico. É válido ressaltar que aqui nesse canal nós trabalhamos muito com essa questão da mente humana, das questões emocionais, então com o funcionamento do cérebro. Então nós vamos lhe falar, não necessariamente sobre o filme, mas a gente vai trazer aqui uma explicação um pouco científica acerca do que acontece naquele filme. Como é que eles aplicam aquele tipo de golpe, né? A maioria dos golpes que eles aplicam ali é basicamente uma técnica de mudar o foco da pessoa, né? Você muda o foco pra um determinado local e quando você muda o foco pra aquele local, você acaba se dispersando, dispersando a sua atenção de outras regiões, inclusive do seu corpo também, e aí eles acabam aplicando esse determinado golpe. Mas eu quero falar sobre um golpe que aconteceu num estádio, se não me engano é um estádio de futebol americano, ou eles estavam assistindo uma partida de rugby, eu não vou saber lembrar exatamente, mas isso realmente não faz a menor diferença pra o que a gente quer falar aqui. O que a gente quer falar é, existiu um determinado golpe que eles aplicaram, e eu preciso fazer um alerta de spoiler pra você, porque o que a gente vai falar aqui é sobre uma cena que ela é muito interessante do filme. Então se você não assistiu ainda, eu te peço pra você fazer duas coisas. Primeiro, pra você salvar esse vídeo no botão de salvar que tem aqui embaixo, porque aí você assiste o filme e depois você volta pro nosso vídeo. E o segundo é pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ativar as notificações, né? Pra você receber as nossas próximas notificações. E aproveita e já deixa o teu like, porque quando você assistir esse filme, você volta pra o nosso vídeo aqui do nosso canal, e aí você vai entender exatamente o que a gente tá falando, sem que o filme perca a graça pra você. Voltando ao assunto, nós vamos falar sobre um golpe que parecia que o Nick, né, que era o personagem do Will Smith, parecia que ele tava levando a pior, sabe? Parecia que ele tava levando a pior, e a parceira dele no filme, que a personagem tem o nome de Jess, ela também, inclusive, chegou a acreditar que ele tava perdendo tudo ali, só que, na verdade, não passava de um golpe, e ele acaba explicando depois pra ela, ele acaba explicando pra os espectadores do filme, né, pra audiência do filme, e o personagem acaba explicando ali como foi que eles aplicaram esse golpe. Ele vai usar muito o termo subconsciente, eu vou usar esse termo subconsciente aqui, pra quem tá estudando psicanálise, pra quem é um psicanalista, fica muito complicado a gente utilizar esse termo subconsciente, porque a gente tem muito acesso ao termo inconsciente, né, a área inconsciente do cérebro. Mas eu vou utilizar o nome subconsciente, porque foi o nome que utilizaram no filme. Aliás, o pessoal que trabalha muito com hipnose, costuma muito estar familiarizado com esse termo subconsciente. Então, vamos considerar aqui que nós estamos querendo falar da mesma coisa, tá? Mas eu tô falando aqui sobre o inconsciente. A área de propaganda, na verdade, ela já percebeu que ela poderia inserir algumas informações sem que a tua consciência, ou seja, sem que seu estado inconsciente, a área consciente do seu cérebro, pudesse perceber que estava recebendo essas informações. Isso na área de publicidade e propaganda pode ser conhecido também como mensagem subliminar. Já pra outras pessoas, isso pode ser conhecido como, por exemplo, uma programação neurolinguística. Por exemplo, se eu quiser que um cliente feche uma venda comigo, né, eu posso, antes de fazer a pergunta se ele quer fechar ou não, eu posso, por exemplo, isso é uma técnica que eu tô abrindo aqui já pra vocês, eu posso, por exemplo, fazer três perguntas que eu tenha certeza que ele vai dizer sim. Então, se eu observo que ele tá com aliança, por exemplo, no dedo, ele já tem uma idade mais avançada, é muito provável que ele esteja casado e já tenha filho. Então, são duas respostas que eu sei que ele vai dizer sim, e eu quero que ele diga sim quando eu perguntar sobre a questão do contrato. Então, eu posso perguntar, pelo que eu tô vendo, o senhor é casado, né? Me tira só essa dúvida, o senhor é casado? E ele vai dizer sim, sou casado. E depois você pode perguntar, e os seus filhos? Você tem filhos já? E aí ele vai dizer sim, eu tenho filhos. Você faz uma terceira pergunta, por exemplo, se a idade dele foi muito avançada, você pode fazer uma pergunta tipo, seus filhos já casaram, por exemplo? E se ele disser sim, você ouviu sim da boca dele durante três vezes. Então, você programou na mente dele que ele dissesse sim para a próxima pergunta. E aí você faz a pergunta, sim, mas voltou no assunto, vamos fechar o contrato. Você tem uma possibilidade maior de você conseguir que ele diga sim. Foi basicamente o que eles fizeram aqui, na verdade, uma programação neurolinguística. Eu quero trazer a explicação dentro da neurociência, como foi que eles programaram a mente daquele outro apostador para que ele perdesse. Em primeiro lugar, o que eles fizeram ali foi uma programação neurolinguística. Eles passaram informações demasiadas para aquele apostador de uma forma implícita. Quando eu digo implícita, eu estou dizendo que esse tipo de lembrança dentro do cérebro humano, eles não são conscientemente adquiridas. Nós estamos sendo o tempo todo bombardeados por informações e várias informações nós não recebemos elas de forma consciente. Nós recebemos isso de forma, como ele chamou no filme, subconsciente. Para mim é sempre uma dificuldade de falar esse nome, mas eu vou tentar falar o nome subconsciente aqui para você. Então você recebe a informação subconsciente e essa informação, na verdade, você acaba não percebendo isso, mas isso vai moldar as suas decisões no futuro, inclusive até no futuro próximo. Dessa forma daí se enquadram os condicionamentos, a aprendizagem de hábitos e outras formas de memória, como, por exemplo, a aprendizagem não associativa, que consiste basicamente em uma determinada repetição de informações para você, inclusive até de uma forma implícita. Na área de publicidade e propaganda, por exemplo, as mensagens subliminárias não são assimiladas pelo cérebro de forma consciente, mas justamente de uma forma inconsciente ou subconsciente. Ou seja, o ser humano não sabe que está recebendo aquelas informações, mas ele está recebendo as informações e aquelas informações vão justamente, como nós falamos há pouco tempo atrás, estimular aquele indivíduo para tomar uma determinada decisão, por exemplo, uma decisão de compra ou não, né? E se você acha que isso só acontece em filme, definitivamente não acontece. Algumas lojas, por exemplo, nos Estados Unidos já começaram a utilizar há algum tempo atrás algumas músicas de jazz e essas músicas estão no fundo, elas são quase imperceptíveis para a consciência do ser humano. O ser humano entra na loja e ele está escutando uma música no fundo e é uma música de jazz, por exemplo. Então a música vai falar coisas do tipo imagine se você tivesse um desse ou a música vai falar coisas do tipo não se preocupe com o dinheiro. Os testes na área de marketing, na área de publicidade e propaganda e na área principalmente de neuromarketing, que é o marketing ligado à neurociência, vão comprovar que esse tipo de música num teste que fizeram lá nos Estados Unidos acabou aumentando as vendas em 15%. Em outro teste, eles utilizaram na música de fundo da loja de uma forma quase que imperceptível. Eles colocaram a música de fundo e a música citava frases do tipo não roube, você será pego. Então era uma mensagem subliminar ou também podemos definir que era uma programação neurolinguística que estava acontecendo ali para justamente evitar alguns roubos, né? Então essas informações, elas não são processadas conscientemente, mas inconscientemente. Você não sabe que está recebendo aquelas informações, mas isso acaba moldando o teu comportamento. Quando utilizaram essa música de fundo com a frase não roube, você será pego, o que ficou constatado é que os furtos nesse teste diminuíram em até 58%. Então sim, isso funciona. Não trata-se simplesmente de um filme. A programação neurolinguística, ela existe. A hipnose existe. A neurociência, na verdade, já tem comprovado a existência desse tipo de programação. Inclusive existe um debate na área de publicidade e propaganda, na área de marketing, que consideram as mensagens subliminares proibidas em diversos países hoje, porque sabe-se que isso realmente funciona. Esse fenômeno dentro da neurociência também é conhecido como pré-ativação, ou seja, efeito priming. Efeito priming não tem, não teria ali uma tradução aqui para o Brasil, mas eu vou explicar basicamente o que é. Explicando de uma forma bem simples, é uma facilitação de uma atividade de um determinado circuito neuronal, aquele circuito que foi pré-ativado, e ele foi pré-ativado como? Justamente por causa de um determinado estímulo, pode ser uma música de fundo, ou alguma informação que seja imperceptível para a mente consciente do homem, mas que ele consegue captar inconscientemente. E esse estímulo vai ocasionar numa resposta para outro estímulo. Pronto, é basicamente isso. É um estímulo que você recebe de forma inconsciente, e esse estímulo que você recebeu vai ativar determinado circuito neuronal, e basicamente esse estímulo que você recebeu, com ativação desse circuito neuronal, vai fazer com que você dê uma determinada resposta para outro estímulo, ou seja, como se você estivesse sendo programado para alguma determinada ação, neurolinguisticamente falando. A neurociência explica isso, eu trouxe um pouco dessa explicação aqui, e se você já assistiu esse filme, você sabe exatamente o que é que eu estou falando, porque essa cena é uma cena muito boa do filme, e é uma cena que ele traz uma explicação depois, ele fala um pouco sobre subconsciente, mas nós queríamos trazer aqui umas informações adicionais acerca da neurociência para poder explicar o que é que estava acontecendo ali naquele golpe, tá? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que assistiram e gostaram desse filme, aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações e não deixa de deixar o teu like, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.